Olá pessoal, agora trago os destaques da área da segurança pública, informações que você lê em bem.net.br Foi divulgado nesta segunda-feira o laudo da necropsia feita no corpo da idosa de 84 anos que caiu da maca durante um atendimento no Hospital Universitário de Santa Maria. Conforme o laudo do Instituto Geral de Perícias, a Maria Joaquina do Nascimento Santos morreu devido a um acidente vascular cerebral e não por conta da queda. O Hospital Universitário chegou a abrir um procedimento interno para apurar este caso. A idosa foi levada por um dos filhos ao Hospital Universitário em 17 de outubro e morreu no dia seguinte, horas depois de cair de uma maca durante o atendimento. A idosa estava sendo velada quando a polícia interrompeu a cerimônia e encaminhou o corpo para a perícia. Em Santa Maria, uma tentativa de homicídio foi registrada pela Brigada Militar na madrugada de segunda-feira. O crime aconteceu por volta das 5 horas na Vila Arco-Íris, onde a vítima mora. Conforme a brigada, mesmo levando cinco tiros, a vítima não corre risco de morte. Os policiais foram chamados no Hospital Universitário de Santa Maria, ainda durante a madrugada, logo após a vítima dar entrada com os ferimentos. A vítima contou aos policiais que estavam em casa e que tinham ido até a esquina para ver o movimento quando foi atingida. Ela foi encaminhada para um exame de raio-x que mostrou que nenhum órgão vital foi atingido. Os policiais falaram com a vítima, que afirmou que o autor desses disparos era conhecido e que os dois têm uma desavença. A vítima também informou que o suspeito mora na Babilônia e que não há testemunhas do crime. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa vai investigar este caso. Uma jovem de 28 anos sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro Salgado Filho, em Santa Maria. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na madrugada de sábado. Quando chegou ao local, a guarnição viu então um carro na rua Enio Brenner, que estava já prestando socorro a esta mulher. A vítima, de 28 anos, relatou que tinha sido atingida por um disparo depois de uma discussão com o companheiro. Devido à gravidade do ferimento que ficou no tórax, após os primeiros socorros, a vítima foi conduzida imediatamente ao Hospital Universitário de Santa Maria para o atendimento médico. O suspeito da tentativa de feminicídio, até o momento, não foi localizado. Esses e outros destaques você lê em bay.net.br e em nossas redes sociais, arroba bay.noticias.